A vida de um autista adulto depende das conquistas de hoje. A frase de um dos cartazes da primeira marcha de conscientização sobre o autismo, que ocorreu no final de semana em Araçoiaba da Serra, também define o objetivo dela, a batalha pelo futuro. A reunião foi organizada por um grupo de mães de crianças atípicas. A gente se reuniu para fortalecer mesmo a educação inclusiva, que nós estamos com muito problema e daí vem fortalecendo o grupo. A concentração foi feita em frente à Casa da Cultura da Cidade. Depois, as mães e familiares marcharam até a Praça da Matriz. No meio do caminho, elas distribuíram panfletos para comércios e pessoas que passavam pela rua. O Bernardo ajudou. Ah, eu só quero encregar panfletos para fazer as pessoas ficarem felizes. Então as pessoas estão recebendo? Acabou, não tenho mais nada na minha mão, nem na mão do meu pai lá. Já está acabando, você praticamente já terminou a sua tarefa? Sim. Esse foi o primeiro contato do Everton com o grupo, já que o laudo do filho veio há pouco tempo. Mas o apoio tem sido essencial. É tudo novo, tudo diferente. A gente não... De princípio é difícil de aceitar, mas... Conforme a gente vai também interagindo com outras famílias, com quem tem também, trocando experiência, vai tornando capaz. Não existe autismo leve, crise não é birra, autistas podem ser bonitos e inteligentes. E por que espectro autista? Esses foram alguns tópicos escolhidos pelo grupo para este informativo. O objetivo é mudar o olhar da sociedade para questões rotineiras, enfrentada pelas famílias de crianças atípicas todos os dias. Quando a gente fala em autismo, as pessoas têm mania de falar que, mas não parece, mas ela é tão inteligente, mas ela é linda. Nossa preocupação é conscientizar isso sobre as pessoas, os comentários. As pessoas não têm muita consciência do que vai falar. A marcha durou menos de uma hora, mas impactou quem passou por ela. Ao final, as crianças ganharam pipoca e algodão doce. A caminhada terminou, mas para as famílias e as crianças autistas, ainda existe um longo caminho a ser percorrido da mesma forma. Um passinho por vez e todos juntos. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul. Senta aqui que eu vou te explicar.